Música E hoje você vai aprender a fazer aquele famoso purê da rede Outback É aquele purê que é super popular nos Estados Unidos, que é o Garlic Mashed Potato E é o purê que a gente fez lá no Instagram Stories um dia Que a gente falou que era o melhor purê do mundo, porque a minha velha é demais mesmo E a gente tá fazendo agora aqui a versão vegana dele, ele é servido no Outback aqui no Brasil E aliás, se você não segue a gente lá no Insta pra acompanhar o nosso Stories A gente tá colocando aqui na tela pra você seguir também, viu ganas? E aproveita e se inscreve aqui no canal também pra, meu, toda quinta-feira você receber a notificação aí que tem vídeo novo Bom, mas basicamente esse purê é um purê bem alhudo, assim, ele vai bastante alho Só que a gente vai te ensinar uma técnica pro purê ficar com aquele gosto forte de alho, assim, cru, né? Na verdade ele fica adocicado, fica uma delícia Vamos pra execução Ó, e aqui eu tô com uma cabeça de alho inteira, a gente vai precisar de duas pra essa receita Se você tiver dúvida, olha aqui embaixo que vai estar na descrição E a gente vai cortar a bordinha dele aqui, ó Ó, e ele vai ficar assim Agora você vai virar ele aqui Aí a gente vai colocar um pouquinho de azeite em cima dele Aí você coloca só uma pitadinha de sal aqui em cima dele Agora ele já tá aqui no papel alumínio embaixo, você vai fechar bem E agora a gente vai levar isso aqui pro forno na potência máxima E vamos deixar isso aqui até virar um purêzinho de alho Vai ficar mais ou menos meia hora, quarenta minutos Ó, e passaram quarenta minutos e ó como eles ficaram, meu, já virou um purêzinho Já tá mega tostadinho aqui na lateral, vamos terminar esse purê O alho tá tão bom que essa pessoa aqui simplesmente está comendo alho puro, purêzinho de alho Nossa, foi um pedacinho É pra dar um beijo nela, bem gostoso de forno Delícia E agora a gente tá aqui com as batatas já descascadas, cozidas na água com sal Aquele jeito tradicional, vamos começar a amassar Vamos pegar aquele alho e vamos espremer ele aqui dentro Meu, é só você ir apertando que ele vai saindo tudo Olha que maravilha Puta merda E quando vai assando isso aqui, você não tem ideia do cheiro que vai saindo Nossa, fica um cheiro muito bom na cozinha Goste você de alho ou não, isso aqui vai ser perfumado Não tem nada a ver com aquele alho cru lá Gente, coloca mesmo, porque esse purê tem que ser bem alhudo mesmo, tá? Não acha, nossa, duas cabeças é muito mais cara, tem que ser isso E é o segredo mesmo do purê da Outback, que é um purê bem americanizado E agora você vai entrar com um pouquinho de manteiga vegana Vamos colocar dois cubinhos aqui Você coloca a gosto, tá? A gente gosta bem amanteigado Isso aqui é uma manteiga que tem no canal A gente vai colocar um card aqui em cima pra abrir se você quiser acessar E se você não quiser fazer manteiga ou não puder fazer essa manteiga Você pode também colocar um pouquinho de azeite pra adicionar um pouquinho de gordura aqui no seu purê Aí a gente vai entrar com um pouquinho de leite também Isso daqui é leite de amêndoa, mas você pode usar o que você preferir Tem o leite de amêndoa aqui no canal também, se você precisar acessar pra saber como é que faz Pode ser leite de castanha, de caju, mas ó, tem que ser um leite que tem um sabor muito bom O de soja aqui não vai funcionar Vou colocar um pouquinho de sal também E outro segredinho aqui que vai ficar bem a cara da Outback O Outback coloca muita pimenta preta aqui quebradinha dentro do purê deles Isso aqui é muito gosto de Outback Tem que colocar bastante mesmo, viu gente? A gente vai colocar mais depois E vamos começar a esmagar isso aqui Ele é um tipo de purê mais rusticão, tá? Não é aquele purê que tem que ficar extremamente liso, não E aí ó, conforme você vai esmagando, você vai ver que vai ter necessidade de pôr mais pimentinha preta Aí você vai colocando Se quiser colocar também um pouquinho mais de manteiga, coloca Você tem que ver os pontinhos pretos mesmo, tá? O purê da Outback é assim É, o purê agora já tá pronto pra gente empratar E a gente vai colocar por cima pra finalizar esse prato Uma coisa que é uma das nossas principais criações aqui do canal Meu, você tem que ver isso daqui Se você não conhece ainda, você tá me tirando Você tem que conhecer isso aí Aí vamos vir aqui com o nosso purê maravilhoso que a gente acabou de fazer Gente, sério, esse purê compensa muito de fazer com esse alho, né amor? Nossa, eu vejo a hora Aí você capricha aqui no purê mesmo Faz uma montanha mesmo, capricha E agora, Tia Nan, olha o que vem A famosa costela do canal Costela das Vilganas A gente vai colocar ela assim de pezinho como se fosse um carrezinho Olha que lindo Olha que demais esse negócio Puta que pariu Impressiona muito Outback, ó Dá uma olhada nisso Outback tá perdendo tempo aí de não colocar uma opção vegana, hein? Agora, pra finalizar, o que a gente vai fazer? Bem, bem, bem pouquinho mesmo, tá? Uma salsinha batidinha na faca Só pra dar um detalhe, um verdinho mesmo Olha que lindo, gente, sério E finaliza com uma pimentinha preta Porque como é clássico do Outback, tem que ter a pimenta preta, gente É o sabor deles mesmo Nossa E não, você não pode atacar ainda Porque a gente esqueceu Se você não conhece a nossa costela aqui do canal Costela do Outback Vegana Meu Deus, por favor Garanta pra mim que você vai acessar A gente tá colocando um card aqui em cima E aqui na descrição vai ter também Porque, meu, é uma das principais criações do canal É um prato que a gente nunca vai enjoar na vida E eu tenho certeza que você também não É, se você gostava daquela costelinha do Outback Que é o molho barbecue Meu, isso daqui vai saciar a sua vontade De uma maneira que você nem vai acreditar Não tem quem não goste disso aqui Garanto Ah, a gente vai dar um spoiler O que a gente usou aqui é um cogumelo Que, meu, ele desfia Tipo, ele é totalmente diferentão Então acessa lá o vídeo da costela Que você vai aprender como fazer isso daqui Que a gente colocou em cima desse purê do Outback também Vambora, vai Morri Morri com esse prato Meu Isso daqui nunca tem como ser ruim Sério, gente Nossa, eu vou comer isso aqui horrores Pode ser certeza E a primeira vez que eu e a Mari come Essa costelinha nossa com o purê deles, né amor? Mano, mistura clássica e top A gente tinha feito separado já Ou só a costela Ou só o purê com outro prato Agora junto Meu Deus Combina muito E como você já sabe Toda quinta a gente tá aqui de volta Com um novo prato A Love & Gunners E a gente te espera aqui toda semana Tchau, tchau Falou, galera Ai, a gente já ia esquecendo, meu Por favor, se você quiser receber um comunicado De uma coisa Que vocês vêm pedindo demais pra gente Ativa o sininho aqui do YouTube Vai ter um sininho aqui embaixo Em algum lugar Ativa ele pra você saber Que vai chegar um comunicado Pode ser amanhã ou depois de amanhã A gente não sabe ainda o que a gente tá vendo os detalhes Mas é uma coisa que vocês estão pedindo muito É muito tempo Então fica ligado aí Falou Falou, galera Tchau, tchau